Como ovelha muda Seguia nas ruas Jesus calado Indo pro Calvário Como o ordinário Sendo tratado O carrasco malvado Caminhava de um lado E empurrava e batia Caia ajoelhado Com o peso da cruz Chico, eu te amo tanto Ali o meu Jesus E pedaços de carne De sós nós nasceria Eu queria estar lá Mas não aguentaria Ter tanta maldade Tanta covardia Eu não suportava ver ele Sofrer assim Com certeza eu teria também ajudado Igual Cirinel ajudou Carregar a cruz do Salvador Ali E no Calvário Naquele cenário Todos ficaram vendo Ele na cruz deitado Suas mãos aos soldados Estendendo Pés de mãos aos soldados Quando levantaram Ele naquela cruz Até a natureza Não aguentou Ver o sofrimento Do Salvador Protestou Na hora Que morria Que morria Jesus Eu queria estar lá Mas não aguentaria Ter tanta maldade Tanta covardia Eu não suportava Ver ele Sofrer assim Com certeza eu teria também ajudado Igual Cirinel ajudou Carregar A cruz do Salvador Ali Eu queria estar lá Mas não aguentaria Ver tanta maldade Tanta covardia Eu não suportava ver ele Sofrer assim Com certeza eu teria também ajudado Igual Cirinel ajudou Carregar A cruz do Salvador Ali A cruz do Salvador Igreja está chegando a hora Dessa trajetória Há que terminar O cumprimento da história Será lá na glória Quando ele voltar Igreja O céu vai se abrir Nós vamos ouvir Jesus Cristo falar Tudo está preparado O momento é chegado Eu vim te buscar Sinto a grande emoção No meu coração Somente em pensar A igreja Entrando no céu Cantando bem alto O grande é Jeová Verei o Cordeiro Bendito Dizendo Bem-vindo Ao seu conflar Segura firme Em minhas mãos Porque ao meu Pai Eu vou te apresentar Ai, 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 ai Um grande lamento Já brilhar na terra Os homens vivendo Em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Ai, 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 ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente É tarde demais Sinto a grande emoção No meu coração Somente em pensar A igreja Entrando no céu Cantando bem alto O grande é Jeová Verei o Cordeiro Bendito Dizendo Bem-vindo Ao seu novo lar Segura firme Em minhas mãos Porque ao meu Pai Eu vou te apresentar Ai, 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 ai Um grande lamento Se ouvirá na terra Os homens vivendo Em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Ai, 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 ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente É tarde demais É tarde demais Ai, 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 ai Um grande lamento Se ouvirá na terra Os homens vivendo Em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Ai, 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 ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente É tarde demais Aleluia Aleluia Oh, glória a Deus Eu vi você ajoelhado Dentro do seu quarto Um outro dia Eu vi você vencer o sono Enquanto o mundo Lá fora dormia Eu escutei o seu silêncio Você quis falar E a voz não saiu Você pensou que eu não te via Mas aquele dia Filho, eu te vi Eu vi quando te humilharam E você calado Não me esmureceu E quando te apedrejaram Te peguei nos braços Você nem percebeu Eu vi o seu rosto Eu vi o seu rosto molhado Pelo simples fato De passar no vale Porém no vale eu te vejo Nele eu te protejo Te mando um escape Cada luta que você passou E as vezes que não me negou São parte de um testemunho Que você vai contar Tá vindo vitória Vai chegar a hora Quem te viu na luta Não vai entender Eu permiti os meus momentos Para exaltar você Eu te vi no monte Te olhei de longe Me adorou sozinho Em meio aprovação O louvor subia A glória descia E na sua vida Derramei um som Ouço o seu silêncio Vejo a sua alma Sei do teu futuro Eu tenho ele aqui Eu escrevi uma nova história Com um final feliz Cada luta que você passou E as vezes que não me negou São parte de um testemunho Que você vai contar Tá vindo vitória Vai chegar a hora Quem te viu na luta Não vai entender Eu permiti os meus momentos Para exaltar você Eu te vi no monte Te olhei de longe Me adorou sozinho É meio aprovação O louvor subia E a glória descia E na sua vida Derramei um som Ouço o teu silêncio Vejo a sua alma Sei do teu futuro Eu tenho ele aqui Eu escrevi uma nova história Com um final feliz Eu te vi no monte Te olhei de longe Me adorou sozinho É meio aprovação O louvor subia A glória descia E na sua vida Eu derramei um som Ouço o teu silêncio Vejo a sua alma Sei do teu futuro Eu tenho ele aqui Eu escrevi uma nova história Com um final feliz Eu escrevi uma nova história Com um final feliz Aleluia! Aleluia! Deus tá te vendo Aleluia! Ele contempla você Aonde você estiver Os olhos do Senhor Tudo vê Aleluia! Que coisa linda Jesus Muito obrigado Senhor Não quero ser Como leprosos que recebem o milagre E vão embora E vão embora Como o Simão que te recebe em casa Mas que não te adora Não se preocupa e nem faz questão De te agradar Não quero ser um sacerdote que está dentro do templo Mas que não te ouve Ou mesmo Judas que está ao teu lado Mas o coração tá longe Que negocia confiança Que negocia confiança e intimidade e até a comunhão Do que me adianta ser Como o céu De tudo que aprendi na vida Eu tenho a certeza Eu tenho a certeza Eu tenho a certeza Posso viver sem muitas coisas Porém nunca sem tua presença Eu quero estar aqui E te sentir Falar contigo E te ouvir Ter alegria de ouvir tua voz Meu Deus Dizendo que sou teu Que tens prazer em mim Eu não quero jamás Crescer demais A ponto de querer andar sozinho Eu quero segurar bem forte em tuas mãos Meu coração Meu coração Escolhe estar contigo Meu coração Eu não suportaria tua indiferença De tudo que aprendi na vida Eu tenho a certeza Posso viver sem muitas coisas Porém nunca sem tua presença Eu quero estar aqui E te sentir Falar contigo E te ouvir Ter alegria de ouvir tua voz Meu Deus Dizendo que sou teu Que tens prazer em mim Eu não quero jamais Crescer demais A ponto de querer andar sozinho Eu quero segurar bem forte em tuas mãos Seu coração Escolhe estar contigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não quero conquistar a minha independência Mas quero ser como criança que tu alimentas Porque de tudo que eu quero, o que mais quero é Tua presença De tudo que eu quero, o que mais quero é Tua presença Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Amo teu mover em mim Às vezes dói e eu não entendo Mas quando olho para trás eu agradeço E das minhas vitórias eu não esqueço Quebra o vaso e faz-me de novo Quero ser fruto do teu renovo Molda minha vida e faz-lo à vontade Me ensina a viver em santidade Mais de ti E menos de quem sou Vive em mim Apesar do que sou Apesar do que sou Muda tudo Muda tudo e faz-me de novo Muda tudo e faz-me de novo Quero ser fruto do teu renovo Quero ser fruto do teu renovo Amo teu mover em mim Amo teu mover em mim E às vezes dói e eu não entendo Mas quando olho para trás Eu agradeço E das minhas vitórias eu não esqueço Quebra o vaso e faz-me de novo Quebra o vaso e faz-me de novo Quero ser fruto do teu renovo Molda minha vida e faz tua vontade Me ensina a viver em santidade Mas de ti Mas de ti E menos de quem sou Vive em mim Apesar do que sou Muda tudo e faz-me de novo Quero ser fruto do teu renovo Amo teu amor Amo teu mover em mim E mais de quem sou Vive em mim Vive em mim Apesar do que sou Muda tudo e faz-me de novo Muda tudo e faz-me de novo Quero ser fruto do teu renovo Amo teu renovo Amo teu renovo Aleluia 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 Glorifica o nome do Senhor Nessa noite Quero ser fruto do teu renovo Quero ser fruto do teu renovo Glória a Deus Aleluia Amo teu renovo 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 Eu te quero mais do que o ouro Eu te quero mais do que os tesouros Eu te quero mais do que a minha vida Senhor, te desejo mais do que mil bênçãos Eu anseio é agradar teu coração Outro bem não possuo além de ti Senhor, tu és a porção da minha herança És o bem maior pra mim O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor Eu te quero mais do que o ouro Eu te quero mais do que os tesouros Eu te quero mais do que a minha vida Senhor, te desejo mais do que mil bênçãos Eu anseio é agradar teu coração Outro bem não possuo além de ti Senhor, tu és a porção da minha herança És o bem maior pra mim O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor Tu és a porção da minha herança És o bem maior pra mim O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor O meu coração é a porção da minha herança E o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor No meu coração é a porção da minha herança Jesus, meu anseio És Tu, Jesus, meu anseio És Tu, Jesus, meu anseio És Tu, Jesus És Tu, Jesus És Tu, Jesus, meu anseio Não pode mais viver sem o Teu grande amor Tu és a porção da minha herança És o bem maior pra mim O meu coração não pode mais viver sem o Teu grande amor Tu, Jesus, meu anseio Deus hoje está falando com você Não pense que a Sua vinda aqui foi em vão Antes de você chegar aqui O Senhor falou comigo Que hoje vai fazer o que for preciso Mas vai te entregar sua vitória Deus sabe o que está acontecendo Todo fim tem o seu tempo Hoje chegou o grande momento Que Ele vai entregar sua vitória Deus manda te dizer Que o tempo de sorrir chegou E o vento, a tempestade Pra você Ele acalmou E o novo sol no seu horizonte Já brilhou Se sua vida era amarga Agora virou mel Se era o inferno Transformou-se em céu Pois quando Deus promete Ele cumpre Ele é fiel Antes de você Antes de você chegar aqui Antes de você chegar aqui O Senhor falou comigo Que hoje vai fazer o que for preciso Mas vai te entregar sua vitória Deus sabe o que está acontecendo Todo fim tem o seu tempo Hoje chegou o grande momento Que Ele vai entregar sua vitória Deus manda te dizer Que o tempo de sorrir chegou E o vento, a tempestade Pra você Ele acalmou E o novo sol no seu horizonte Já brilhou Se sua vida era amarga Agora virou mel E se era o inferno Transformou-se em céu Pois quando Deus promete Ele cumpre Ele é fiel Deus manda te dizer Deus manda te dizer Que o tempo de sorrir chegou E o vento E o vento, a tempestade Pra você Ele acalmou E o novo sol no seu horizonte Já brilhou Se sua vida Se sua vida era amarga Agora virou mel Ele é fiel E se era o inferno E o inferno Transformou-se em céu Pois quando Deus promete Pois quando Deus promete Ele cumpre Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Fiel Ele é fiel Ele é fiel Para dar atenção Abaçada Glória Ele é fiel E aí